Ah, espera um pouco! O Esquadrão da Liliel! A gente não precisa de mais uma pessoa! Será que a gente vai atrás de alguém? Não! Na verdade, assim que a Ariel disse pra gente o cosplay que ela queria fazer, eu pensei em todo o resto! Hoje ela vem aí falar com a gente! Galerinha, nesta cena, Ririssa precisou da ajuda da Mikari para formar o Esquadrão da Liliel. No entanto, Mikari acabou ficando com muitos ciúmes ao ver três garotas sozinhas com o Massamune. Massamune! Eu consegui uma folguinha do trabalho pra vir aqui! Quem são todas essas garotas aí? Mi! 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 O que foi? Eu não tô gostando nadinha desse negócio! Mikari!